Olá, meus irmãos, especial estar com você nesse dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós já estamos no último capítulo da Carta de Tiago, preciosa carta, carta que vem endereçada para os nossos dias, interessada para dias em que a igreja, por vezes, se tem omitido do seu testemunho público, transformador, relevante, influenciador com a graça e a bondade de Deus. Esse contexto tem vários elementos aqui da Carta de Tiago no capítulo 5, mas eu quero destacar a partir do verso 7, em que ele traz uma perspectiva da nossa vida. Perspectiva é o quê? É um ponto de vista. Se você está me olhando na câmera agora, você vai ter essa perspectiva, mas a minha perspectiva é da Bíblia aberta. Você tem a capa e eu tenho o escrito. É uma perspectiva, é um olhar. E aqui a perspectiva que Tiago traz é a perspectiva da volta iminente de Jesus. Nós falamos pouco sobre isso, mas Jesus está voltando. Jesus está na iminência de voltar. E quando Jesus voltar, ele vai julgar todas as coisas e vai ser feito e estabelecido em novos céus e nova terra. Se nós vivemos a nossa vida como se Jesus nunca voltasse, é uma perspectiva. Nós estamos por nós mesmos, nós estamos ao acaso. E nós vivemos a nossa vida de maneira, quem sabe, descansada ou com muitos relapsos. Mas quando nós vivemos na perspectiva da volta de Jesus, a gente vive com um senso de urgência, com um senso de realizar, de estar engajado naquilo que Deus quer. E a palavra que Deus coloca aqui nesse trecho é a palavra paciência e a palavra perseverança. Quando nós sabemos que Jesus vai voltar e nós sabemos que essa realidade que nós vivemos não é a realidade última do que Deus espera de nós, então a consequência é viver com paciência e perseverança. E a palavra diz assim, Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, pois vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. A primeira imagem que Tiago traz é a imagem da agricultura. E eu acho incrível essa imagem, porque o agricultor sabe que existem alguns aspectos que dependem do trabalho dele, mas outros aspectos que dependem do clima. Então, eles sabem o mês que vai plantar, o mês que vai arar a terra. Ele sabe até quando ele precisa estar tudo plantado, mas ele também sabe que ele depende que o tempo, o período das chuvas, seja de fato o período das chuvas, porque se vier uma seca, ele perde a sua colheita. Se vier chuva demais, ele perde a sua colheita. Por isso, o agricultor tem que conviver com a paciência. O agricultor, na verdade, a paciência é um exercício de codependência, é um exercício de interdependência. Existe a nossa parte, existe a parte do clima e da realidade que está ao nosso entorno. E quando ele compara isso à nossa vida, é muito interessante, porque o que Deus está nos chamando a fazer é a realizar a sua vontade. Agora, existe algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode convencer o coração humano, só Deus pode transformar, de fato, a vida e as realidades. É só Deus que pode mudar uma nação. Mas, a gente vai orar com paciência, mas a gente vai amar com perseverança, a gente não vai desistir das pessoas por qualquer motivo, e a gente vai continuar nessa busca de construir o reino de Deus para a glória de Deus. Então, querido, eu queria colocar essa perspectiva para você. Viva na urgência, como Jesus estivesse voltando. Faça a sua parte com amor e dedicação, mas saiba que existe um aspecto, que é o aspecto da salvação, da transformação, novos céus e nova terra, que só Deus pode fazer. Por isso, aguardamos com paciência a volta de Jesus. Enquanto Ele não volta, servimos a Ele com todo o nosso coração, toda a intensidade do nosso ser. Que Deus nos ajude. Amém. 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 Obrigado.